O Primavera Adorada Abrazando a terra, anunciando o verão Outono, estação se gela em pura É a pujança da natura, tanto frutos em profusão Inverno, chuva geada em garoa Molhando a terra, preciosa e tão boa Desporta a primavera triunfal São as estações do ano, no desfile magistral A primavera, batizada e viçosa Pontilhada de amores Engana nada, majestosa Desabrocham as flores Dos cantos, dos jardins e dos quintais A primavera é a estação dos vegetais Oh primavera adorada Inspiradora de amores Oh primavera e dona prata Sublime estação das flores Oh primavera adorada Inspiradora de amores Oh primavera adorada Sublime estação das flores Brilha no céu Brilha no céu Como o ar também Tua fúria Apera adorada